Let's go! É hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Olha que cara de pau Agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal Esse papo de casal Só depois do carnaval Agora é hora Não é hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora Não é hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Tá sofrendo Tá sofrendo Descendo Tá sofrendo É hora de parar Tá sofrendo É hora de parar Tinha Não é hora de parar É hora de parar Está querendo, está sofrendo Ele está vendo o que está acontecendo Está querendo, está sofrendo I hope you enjoyed today's dance. There is sequins everywhere. My mom custom-made these little tassels for me and I thought they were so cute to dance in. So if you did like, let me know. Leave a like and comment down below what song you want me to learn next. Check out some more videos and I'll see you later.